Você já está em mim... Caramba! É o lema do cara, Marte o suporte... Cadê? Não vai tomar um dano bruto. Ótimo que não acaba, meu pai. Tá meditando. O mestre Zem não pode ser atingido em mim. Enquanto medita, acabe com os clones dele para irritá-lo. Música Buenas gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Plants vs Zombies Battle for Neighborville E hoje vamos de girassol galera, porque vamos para a Operação Jardim E vamos usar o chapéu lendário do girassol hoje para ver como é que funciona aquele chapéu lendário Ok? E se não acontecer nenhum problema, hoje antes do meio dia deve ter também vídeo de Operação Cemitério Porque a gente tinha combinado de fazer os vídeos de Operações no sábado Como hoje é sábado, então se não der nenhum problema tem o vídeo de Operação Cemitério também Antes do meio dia, ok? Então lembrem-se disso, tá? Não esqueçam que tem o outro vídeo aí Se não der nenhum problema, porque pode acontecer algum problema no YouTube, tá? Bom, e antes disso galera, por favor clique no gostei, dê o like aí para dar uma força para o canal e para a série Leva dois segundos para dar uma ajuda, ajuda aí por favor, ok? Bom, a gente vai usar... Nas melhorias, vamos usar aqui ó... A proteção de bolso, recupere vida ou curar aliados Pode ser importante se a gente enfrentar... Um... Um elite no final ou... Ou enfrentar uns chefões muito fortes no final E a recarga Causa e dano com raio solar para estender sua duração Então é uma melhoria focada no dano em chefões ou até mesmo no elite Vamos tentar usar isso aí também, certo? E nos visuais vamos usar apenas a ursinha cuidadosa, que é o chapéu reativo Reanime companheiros de equipe e veja ele reagir Mas me disseram que não é só reanimando os companheiros de equipe Matando, quer dizer, fazendo a derrubada de heróis zumbis Também tem reação esse chapéu Então vamos ver se isso se confirma, ok? Então vamos usar aí Então é assim que vamos O girassol está no rank super elite Mas isso não importa porque as melhorias do rank mestre não são interessantes para nós hoje E vamos passar aqui no Hooks E vamos comprar uma coisa que tem aqui na loja para vender Olha só Eu tenho 1130 estrelas arco-íris A gente podia comprar isso aqui Mas eu já tenho uma skin de... Citrinador, uma skin lendária que é melhor que essa, eu acho A gente podia comprar isso aqui Para o milho Mas o milho já tem duas skins lendárias Então Eu vou comprar isso aqui Que é uma skin diferente aí para o bruxo Vocês sabem que o bruxo não ganha quase nada, né? Então vamos comprar essa skin aqui para o bruxo, ó 550 Vou gastar quase metade do que eu tenho Mas tudo bem Pelo menos a gente pega uma personalização extra aí para o bruxo Então vamos nessa Pronto É o grande elfo Esse elfo sabe lançar feitiço Mas não sabe Não consegui ler o resto Ok Então vamos assim, certo? E daí Vamos configurar aqui um portal Vamos mudar aqui para o leste da América do Norte Senão a gente não vai achar jogadores, né? A gente está jogando aqui no PC, galera Não adianta vocês comparar com o Playstation 4 Ou Xbox One E dizer Ah, mas no Playstation 4 tem jogadores na América do Sul É, pois é, mas não é no Playstation 4 aqui É no PC, cara Eu estou jogando com controle aqui Eu já falei para vocês Eu estou no PC Operação Cemitério já Então vamos nessa aí, tá? Então só por favor Por favor Não esqueçam do like, ok? Vamos lá Vamos lá A fábrica Zetec Bugou aí o nome Mas é na fábrica Zetec que vamos Então vamos nessa Vamos ver Tem dois caras entrando aí Vamos ver se entra o terceiro, né? Para a gente fazer uma Operação Jardim Completo Ah, é claro que o cara já vai chegar Vai instalar com tudo Não vai esperar, né? Ah, instalou Então vamos torcer para que Entre mais gente aí No decorrer, né? Para que entre O quarto integrante do Do time Então vamos nessa Assim mesmo E aqui eu vou botar ruim na gomeia Bom, eu sou o suporte Esses caras aí Tem que dar o dano, hein? Esse treinador já está tomando dano já E ele ficou pensando na vida ali E aí Vamos ao combate Nossa, treinador O negócio é o seguinte Que não atordou os caras Então Ah, eu espero que o milho Esteja defendendo lá O milho está parado lá Não O milho estava defendendo aqui Ok Bom, e eu não vi funcionar aí O chapéu lendário, hein? Então Eu acho que aquela conversa de De que ativava Quando a gente derrubava heróis Acho que não Não está valendo, hein? Porque Eu derrubei cientista ali No meio daquela treta Vamos lá Borda 2 O milho vai ficar aqui É o porteiro dessa Dessa parte aqui Eu quero o pirata que está lá atrás Cadê ele? Ali, olha Olha só Não termina nunca Vai, solar Quem está atacando aí, milho? Tá, eu vou ter que sair Porque Eu não sei o que está acontecendo Milho Milho Eu não sei se vem elite no final Caso a gente chegue só com 3 Eu acho que não Se a gente chegar com 3 no final Vai vir 3 chefões Para vir elite Eu acho que só se a gente estiver com 4 Eu não tenho certeza Vamos ver Vamos ver o que vai dar aí Acorda aí, milho Tava tentando mandar o raio solar ali Mas tava Pô, milho Você não tava lá no objetivo, cara? Nossa, derrubaram a cura ali Então, time Nossa, eu tomei muito dano Atordou os caras, milho Ô, esse treinador Tomando um dano bruto Milho 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 Meu Deus, cara Tem que matar esses cintitos aí Os caras estão curando todo mundo ali E ficam fugindo ainda Nossa, olha o dano que a gente tomou no jardinador, cara Aí, não dá, hein? Milho Milho, tem o milho voador, cara Pula no meio dessa galera Com o milho voador E dá dano geral, cara Não gostei, hein? Ficamos só com O milho tá dormindo Milho Eu não sei Ele tá jogando e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo Não é possível O milho é a prioridade antes que ele chame o robô a ser Filho, tá dormindo, meu? Vamos, vamos, cara Vamos Você foi Não Putz Vamos Ai meu deus, ah não o cara, droga, ele mandou a nuvem bem na hora que eu puxei o raio solar, pra curar um milho, recolheu, apareceu ali de novo, só que, cara, ataca os caras que tão batendo ai, no objetivo, ai entrou outro milho hein, então pode ser que a gente combata um elite no final, 45% de vida do jardinador, vamos lá galera, vamos defender esse objetivo Pelo menos o milho que entrou, parece que tá mais vivo do que o que tava antes né, e agora, cara, qual é a horda que é, eu até perdi as contas, lá atrás na verdade tem que ser uma cura, cara, senão dá problema, ah agora é a horda 5, eu até perdi as contas, aí ó elite, como a gente tinha 4 no final ai, ou a gente pegava 4 chefões e defendia o jardinador, ou a gente pegava o elite, mestre zen, aprendiz das artes malciais, nossa já tem 1, caramba, é o lema do cara, mate o suporte, cadê, não vai tomar um dano bruto, nossa não acaba o meu vai solar, tá, tá meditando, mestre zen não pode ser atingido enquanto medita, acabe com os clones dele para irritá-lo, é o mesmo esquema da missão lá do Unotaku, não adianta o, tem que acabar com os, com os clones, é, só que eu tenho que curar a galera, não posso ficar no dano, meditação do mestre zen interrompida, é agora galera, vamos lá, subo nele, cadê o cara, cuidado, nossa, vai me mandar Hadouken, então toma, raio solar na cara, não, 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 não foge dele, não foge dele, senão ele vai, ah, o cara fugiu, o milho puxou o cara para longe, meu, pô, eu ia dar muito dano nele, aqui perigoso que ele pode jogar a gente para fora, ah, não, pô, cara, ai, olha o cara ainda, ó, todo mundo morreu por trás, ah, os óculos do céu, após cair um mal de ench que era agora, digamos, combate o mal de ench Holo, é muito orgulha muito forte porque a gente não sabe limpidadão de blessão, é, quebra a minha mente havia珍 방ula por exemplo, né, quebra a minha fnato aalts, リmpadão na manhã, ele tem que passar brinquedo imglas e vencer um baita, Olha onde estão os caras aqui, ó. E o meu time não vem atrás. Eu não posso ficar esperando por eles lá. Porque tem tempo. Cadê o outro cara? O cara sumiu. Ai, melhor. Ajuda aqui, cara. Meu Deus. Nas costas do cara eu quero não ver. Vamos lá. Agora temos que atacar o Mestre Zen. Onde que ele tá? Tá lá agora. Tirar essa cura aqui, rapidamente. Cadê o cara? O que eu puxo? Ah, meu. O cara fica teleportando. O que eu puxo? O raio solar? Ele jogou esse treinador pra fora do mapa? É isso mesmo? O que eu puxo? Ah, não. O que eu puxamos? Ah, caramba. Não. Esse treinador não tinha morrido. Eu não sei pra onde foi esse treinador Parecia que ele tinha jogado pra fora do mapa Dá dano no cara aí, time Pô, o Smilio não manda o grão rojão Ah, mata esses soldados aí, cara O cara tá aqui, ó Vai solar Ah, começou a me editar A gente só tem cinco minutos, cara Vamos, time A gente só tem cinco minutos, vamos Bom, mas eu tenho que ir atrás De girassol Esse treinador é o cara mais acordado aqui, né Porque Cadê os caras, meu? A gente só tem quatro minutos Torra duque, hein Tira aí um Ah, o outro fugiu Ah, meu Deus Um soldado me atacando Vamos, dano Dá dano, cara Vamos lá Vamos lá, senão Não mais dá tempo, hein Aê Meditação do Mestre Vem interrompida Eu vou ter que sair daqui Que eu tô na nuvem Meu, tá crítico o negócio Nossa O soldado tá me dando muito dano E aí, grão rojão, meu Cadê? Eu pulso o negócio O cara O cara foge Lá Ah, meteu uma correria Fica aí, fica aí, fica aí Me derrubou Maldito, cara Três minutos, time Três minutos Vou ter que subir lá Procurar a galera Toma, chumbo Fugiu Dois minutos e meio Vou ter que abandonar o suporte E só dar dano nele agora Aí Nossa Que tenso, hein O cara dormindo lá Os milhos dormindo, cara Mas conseguimos Que cara chato, né, meu Bom Bom, fiquei com um KD de 83 E fiquei em segundo no time Então tá aí, galera Lembre-se que tem uma Operação Cemitério Hoje ainda, hein Se gostaram, não esqueçam do like Muito obrigado por terem assistido Grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada E aí E aí Legenda Adriana Zanotto